Vem, Vila Adelina! Segura aí a bateria! No balanço! No balanço! Vou cantar, incendiar e sacudir a avenida Eu vou, eu vou falar de uma história a parte Um século de artes com a Vila Adelina Vou cantar, incendiar e sacudir a avenida Falar de uma história a parte Um século de artes com a Vila Adelina Eu naveguei, naveguei Do oriente, eu naveguei Trazendo na bagagem sonho e esperança E a circo maravilha apresentei com ela O chogô, aonde tudo começou Trazendo a gravura, a escultura, a arquitetura e a pintura E das artes que cantou Arigato! Sayonara! As cinco artes com a cultura milenar E do Japão, a do Brasil chegou E em Suzano vou cantar com muito amor Arigato! Sayonara! As cinco artes com a cultura milenar E do Japão, a do Brasil chegou E em Suzano vou cantar com muito amor O Deus só abençoe O Deus só abençoe O Deus só abençoe Tchau, tchau.